Aí galera, olha o carrinho. Olha o que acontece aqui no Japão. Carrinho bonzinho ainda, mas aqui acontece isso. Ele vai pro saco. Detalhe, vai com brinde. Olha o brinde lá dentro. Roda, bolsa da Louis Vuitton. Tá descendo, hein? Vai soltar no teto. Vai soltar no teto, quer ver? Ah não, não foi, parou antes. Vai mandar, hein? Aqui é assim, vai embora mesmo. Bate a porta. Aí galera, olha o carrinho. Sai de embora, hein? Aqui é assim, olha. Não tem conversa. Tava um bom vinho. Mas vai embora. Olha. Novinho ainda pro baixo. Vendo? Minutinho ainda. Pintura boa. Olha lá foi um lift, ó. Olha lá. Olha lá. Olha que bacana o carrinho, ó. Dá dó, né? Mas não tem jeito. Vai embora. Tem salvação, velho? Tem salvação, mas não, hein? Não, não. Tem salvação, velho? Tem salvação, velho? Tem salvação, velho? Eita porra. Olha lá. Vai embora, galera, ó. O carrinho. Entendeu? Vou arrumar aqui, ó. Já regaçou tudo, já. Vai lá. Parecendo ioiô. E assim termina a vida do carrinho. Olha que bonitinho. Seiscentos, seiscentos cilindrados. Carrinho bonzinho. Quatro lugares. Novo de ano. Mas aqui é assim. Vai pro saco, né? O carrinho dá pra ser utilizado ainda há muito tempo ainda aí no Brasil, hein? Mas aqui não... Aqui não tem jeito. Vai embora, hein? Olha lá. Aqui, ó. Já foi. Olha que visuo bacana. E o carrinho... Foi embora. Já era. É isso aí. Então se inscreve no canal. Deixa o joinha, deixa o like, deixa o comentário. Vou voltar a fazer vídeos pra vocês aí. Vou... Vou fazer um... Vou fazer uns conteúdo bacana aí. Isso aí. Se inscreve. Tamo junto aí. Fui. E aí Tchau. Tchau. E aí